Sejam bem-vindos ao Sindicato dos Escritores, edição especial de aniversário. Eu sou o Otávio... Não, o nosso. Socorro. Eu sou o Otávio, e na celebração da volta que completamos ao redor do Sol, me acompanham Robson... Olá. E João. Um Sol meramente metafórico, gente. No meio digital. Então, sejam bem-vindos todos. Estamos aqui celebrando um ano de Sindicato. O mais importante é que um ano a gente nunca perdeu nenhum episódio de nenhuma gravação. Nunca tivemos que regravar nada. Nunca tivemos que regravar nada. Exatamente. Quase. Quase. Chegou pertinho. Assim, dizer que a gente não perdeu nada, algumas coisas a gente perdeu. Algumas partes de episódios, certamente a gente perdeu, mas nunca nenhum episódio inteiro comprometido. E com isso, segundo o TOTS Data Center, nós temos um total de 44 episódios em um ano, 31 desafios sugeridos e alguns feitos na força do ódio, 93 contos escritos, somando as produções minhas, do Robson e do João. Isso, por nós, completamente originais. 11 clubes do conto, trazendo aí um pouco de diversidade aos nossos programas. E agora, Rufinho, os tambores, quantas palavras vocês acham que escrevemos nesse um ano? Nossa, eu não faço nem ideia, eu sou péssimo pra tentar concretizar essas coisas. Em 93 contos escritos, palavras... Eu vou chutar umas 80 mil palavras. João? Eu acho que é mais, cara, eu acho que umas 90 mil. Nenhum dos dois acertou, mas o TOTS chegou mais perto. A gente escreveu um total de 77.962 palavras. Sou bom nisso, cara. Ó, se dá bom no chute, ó, me vou. Colando num doc sem... com espaçamento de uma linha entre um conto e outro, a gente tem um total de 148 páginas, praticamente uma novela. Uma enciclopédia. Mas é um livro aí, o Sindicato. Dá pra fazer? Edição, primeiro ano de aniversário. É, uns contos com umas temáticas bem variadas, né? Cada três contos muda completamente a temática do livro. A venda na sua livraria é mais próxima, né? Não ainda, pelo menos. Não tão cedo. E com isso, nessa longa jornada, nós viemos aqui hoje fazer um resgate histórico do nosso primeiro episódio. Um episódio que a gente meio que não sabia muito bem o que tava fazendo. A gente não se apresenta, a gente não... A gente não lê os contos, a gente debate resumindo o que a gente tinha escrito. Ou seja, uma conversa no limbo. Isso, eu acho que depois a gente fez um adendo, depois a gente disse quem a gente era. Eu acho que colou no início do episódio, eu acho que teve alguma coisa assim. Mas o esquema de ler os contos foi adicionado depois. Foram vários episódios sem ler os contos. Foi, acho que pelo menos uns 5, 6 episódios sem ler os contos. Foi uma boa rodada. É, e assim, na época a gente fazia realmente semanalmente, né? Toda semana a gente fazia um desafio. Mais pra frente a gente começou a fazer 15 anualmente os desafios. Esse eu acho que foi lá pela metade, um pouquinho depois da metade. Isso, eu acho que foi lá pelo episódio 20. Foi quando começou mais ou menos o primeiro clube do conto junto, né? É. Eu ia perguntar se vocês têm algum desafio favorito. Ah, pois então, quando você diz, quer dizer, a proposta do desafio ou o texto que acabou sendo escrito? Não, o texto, o resultado. O texto? O resultado. Olha, eu gostei bastante daquele aí que foi um disparate, que a gente deixava o outro continuar a história. Daí os três tinham um input nas três histórias. Era que você iniciava uma cena e daí a outra pessoa tinha que ir lá e continuar a cena. É aquele dos deuses gregos. É. Não, tô tentando lembrar qual era o nome do episódio. O número pra gente. Ah, daí. Eu acho que esse a gente não fez episódio. Eis a questão. Ah, tá. Esse é pré-se. É, esse não virou episódio. Esse é antecedente. Pois é, temos essa trívia, cara, ouvinte. Nós fazíamos esses desafios semanais antes por conta, sem gravar nem nada. E aí, vendo que havia um potencial de criar um conteúdo nisso, a gente começou a gravar. Então, tem vários prompts que a gente nunca nem publicou. Contos não divulgados. É. Um dia também. Pois é, esse fora do sindicato também era o meu favorito. Mas deixa eu pensar aqui agora pra não... Ah, deixa eu pensar algum do sindicato. Só que eu não sei, assim, na cabeça. Não consigo lembrar quais foram e quais não foram, cara. Na maioria. O que eu mais gostei foi o Histórias da... De Danças. De Escrever. Ah, esse foi legal. Esse foi bem legal. E eu gostei bastante do texto que eu escrevi, né? Eu gostei muito do texto que eu escrevi desse, que era da Festa Clandestina na pandemia. Esse foi bom. Inclusive, foi sugestão de uma ouvinte, que eu bem me lembro. Da Elga Pataki. Pataki. Mas nesse sentido, uma que eu também gostei bastante foi a de Halloween. Ah, a do Halloween foi muito bom, cara. Foi muito bom. Foi divertido. Nós tivemos... Tivemos o quê? Pode falar. História de vampiros. O pequeno vampiro Tots. Ah, sim. A garota com uma fantasia... A garota com uma fantasia de táxi, que foi um inferno pra achar uma imagem na época. E o meu Jacó Lanterna. Que era uma releitura do Cavaleiro Sem Cabeça. E por acaso, esse do Halloween é um dos episódios que eu acho que tem mais... Foi um dos mais ouvidos. É a temática gringa, o pessoal gosta. O mais ouvido, obviamente, é o primeiro. Que muita gente vai e começa pelo primeiro episódio. Mas tem alguns que eu acho engraçado. Que são meio populares, assim. Que eu não sei, é desse pelo nome ou pela temática. Tipo, o do Hábitos Curiosos. É um bem popular. Ah, esse foi legal. A Dona Valéria. Era a revendedora da Jequiti, alguma coisa assim. Ah, Davon. Davon, Jequiti, a gente... É, foi... Foi longe a piada. Foi, foi. Sabe outra coisa que eu gosto? Eu gosto dos episódios que a gente faz uma referência a outros contos. Tipo, o Mário Alberto, por exemplo. É, o Mário Alberto, personagem recorrente. É, é. Personagem canônico já, recorrente do nosso universo aqui. E, se eu não me engano, o fim da primeira temporada foi o Cidadão de Bem, né? Foi o Sindicato dos Jacarezes. Esse eu ia dizer que era um dos meus preferidos. Tipo, de questão de texto, eu acho que é um dos textos que eu mais gostei de escrever. Foi esse dos Jacarezes. É, eu já não lembro qual que foi o meu texto desse. Eu lembro do teu. O teu era sobre a ditadura. Ou do João, a dos Jacarezes mesmo. Sim, sim. E o meu eu não lembro qual que é. Eu gostei, apesar de que eu acho que não foi um episódio. que eu agora pensando nisso. Do... Acho que não foi porque faz um bom tempo já. Do texto que eu escrevi pra... Na época da eleição. Sim, não foi um dos... Eu não lembro qual que era a temática. Ele se chama Utopia pra Quem? Que é o de cenários utópicos. Era essa a história que você escreveu com o jinglezinho. Ah! Chega o dia pro disco. O jingle. É, é isso aí. Tá errado. E nessa nota de episódios favoritos, qual é o clube do conto favorito de vocês até então? Sem contar os que ainda a gente não publicou, tá? Eu acho o clube do conto um pouco esquisito de analisar, porque a gente tem que escolher um conto só, não é? É como se cada um tivesse levado um conto. Mas pelo menos dá pra pensar na temática, né? Mas do conto favorito, assim, ouvido ou lido? Eu gostei muito da discussão da caçada da Lígia Fagundes Teles. Ah, sim. Provavelmente foi a melhor das discussões. Eu sou suspeito de falar porque são os contos que eu levei. Mas eu gostei muito do... Assim, não pensando no episódio em si, mas pensando no conto. Tanto o arremate por atacado, quanto a mensagem da Clarice Lispector. São dois contos que eu gostei bastante de ler aqui. Mas a discussão, provavelmente a da Lígia Fagundes Teles foi o melhor. O que eu mais gostei do conto foi, até agora, foi o Homem Sem Sorte. Achei bem interessante o conto em si, mas a discussão também... É, aquele conto deixa você meio nervoso, né, cara? Por acaso, o clube do conto que tem mais ouvintes é o da Clarice Lispector. Olha só. Quase empatado. É, aquele lá eu passo longe. Não gostou do conto, não? Não, 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 não. Não sei dizer se eu gostei ou não gostei, né? Eu precisaria entender o conto. As pessoas temem aquilo que elas não entendem, tá? É, isso aí. É o que dizem. Mas então, sem mais delongas, vamos à leitura do nosso primeiro prompt gravado. Não é mesmo? Sobre teorias da conspiração. Então vamos lá, meus caros? Pois. Bora. Então vamos ao meu primeiro conto do sindicato. Hidrofobia. Sabe aquele tipo de pessoa que você evita a todo custo? Sabe aquele contato humano como uma amizade. E aí, guri? Ele me cumprimentou com um largo sorriso amarelado. Um odor que ardia meus olhos emanava do sujeito. Tentei me fazer desentendido e seguir meu caminho, mas ele se pôs na minha frente. Tenho algo extraordinário pra te mostrar, guri. Tu lembras de mim, né? Como te esquecer, Rogério? Respondi ainda tentando fazer com que ele saísse do meu caminho. Ah, que beleza. Vem cá, guri. Tenho uma teoria pra provar. E você bem que pode me ajudar com esse experimento. E lá vinham as teorias de Rogério. Suas famosas histórias sempre envolviam as teorias da conspiração. Iam desde homens lagartos infiltrados no governo até a falsa morte de inúmeros ídolos pop. Que ele também achava que era uma forma do povo lagarto nos manipular por algum motivo. Comecei a justificar que estava com um pouco de pressa, que tinha um compromisso importante. Mas de nada importou. O cara não me ouviu e ainda por cima me puxou para o expositor de refrigerantes. Você deve estar com sede, né, guri? Ainda mais com calorão desses. Olha, não chego a estar com sede, mas realmente está calor. Isso, isso, não importa de verdade. Diz o que me responda. Se passasse por aqui, suando feito um condenado, o que escolher para beber? Ah, provavelmente uma água. Respondi torcendo para dar a conversa por encerrada. Ah, e é exatamente isso que eles querem que você pense. Eu sabia! Rogério gritou dando pulinhos, chamando a atenção do atendente da lanchonete. Que apenas nos observava do seu balcão. Eu estava envergonhado com toda aquela empolgação vinda de um cara maluco. Então, novamente, tentei me esquivar e sair dali. Que bom, Rogério. Por você o ponto, agora eu realmente tenho que... Calma lá, guri! Você está com uma cara de confuso? Parece que não entendeu o meu raciocine... Raciocínio. Isso aí! Senta aí que eu vou te explicar. Novamente, sem chance de resposta, estava sendo puxado por um lunático para uma das mesas externas da lanchonete. O balconista acompanhando tudo com um olhar intrigado. Então, guri, eu descobri tudo! É mesmo? Afastei um pouco a cadeira na esperança de ser correndo. Mas Rogério se aproximou com seus dentes amarelados e seu fedor ácido. Sim, e é tão óbvio. Está na água! O que está na água? O controle, guri! É assim que eles nos controlam! E lá vamos nós. Eles quem? Perguntei de qualquer forma. O governo! É assim que eles nos controlam! É mesmo, Rogério? Pensei por um momento que, entrando na onda dele e parecendo acreditar na sua teoria, eu conseguiria uma brecha para sair daquela situação. Mas é claro! O que você tem que tomar todo dia, muitas vezes por dia, se não morre desidratado? Água! Nós temos poderes, guri! E o governo sabe disso! Aqueles lagartões tentam manter a gente na linha, colocando água em tudo que podem, está em todos os lugares, para minimizar os poderes! Os funcionários começaram a gargalhar com a teoria de Rogério. Vi que um deles gravava tudo, e nesse momento o lunático começou a ralhar com eles, oportunidade que aproveitei para sair da linha imediatamente. Já distante da lanchonete, olhei para trás mais uma vez. Rogério novamente enfrenta o expositor de refrigerantes, olhando para a direção oposta, na esperança de encontrar uma nova pessoa para quem explicar sua teoria revolucionária sobre a água alienadora. O vídeo já estava online quando cheguei na casa do meu amigo, e no fim das contas foi uma das maiores pérolas locais registradas, dando palco para Rogério e suas infinitas teorias da conspiração, que viralizaram pelas próximas semanas. Até seu total desaparecimento da mídia, e subsequente sumiço que preencheu o equivalente a uma nota de rodapé dos jornais locais. E aí a resposta é que há um ano não foi respondida a pergunta, que até há um ano ainda não foi respondida. Pois eis a chance de nos falar da lore canon do conto aí. Não, eu prefiro manter o segredo. O que que tu acha que... Tipo, tu não tá evolução, não tá escrita, assim, de um ano pra cá? Porra! Eu, particularmente, já normalmente não gosto muito de reler contos antigos, porque vai me dando aquela agonia de coisas que, na época, pareciam boas e... ou faltava experiência, faltava vocabulário. É, nesse daí... Nada que um ano não conserte, né? Talvez até mais. Nesse daí, particularmente, os diálogos me incomodam muito, e também como eu coloquei, no fim das contas, a ideia meio apressada e não consegui explorar. Até eu lembro que no dia que a gente debateu pela primeira vez esse conto, uma das sugestões que o Tots deu, que faria a história ficar muito mais interessante, é na hora que o garoto olha pra trás, enquanto ele tá fugindo do Rogério, ele vê o Rogério conseguindo, sei lá, levitar a máquina de refrigerante. Eu achei, eu não lembro se nós discutimos isso durante a leitura desses contos, mas eu achei que você, no final, ia dar algum indício de poderes serem reais, ou alguma coisa assim mesmo. É, eu só dou aquela... aquela pista de que ele desapareceu, né? É depois que ele viralizou, que ele virou uma pessoa popular. Mas não deixo claro se é porque o que ele falava era verdade, se foi por alguma outra ocasião, se não tem nada a ver com nada. Tomou um chazinho de sumiço. Isso aí. Foi pra outras bandas. Mas e vocês, o que acham do conto ouvindo ele novamente? Mas eu perguntei se você via... De certa, pode falar, Tati. Eu perguntei se o Otávio via evolução, porque eu ia dizer que eu vi bastante. Agora... Porque você não percebe, assim, né? Semana a semana. Mas quando você olha, com um intervalo grande, assim, que realmente os diálogos mesmo melhoram bastante. É, aqui eles estão ruins. Ruim mesmo. Aqui é ruim, cara. Até mesmo algumas inscrições é um problema que tinha bastante mais no começo, hoje já nem tanto. Ainda tem, em alguns casos, mas era o tempo verbal. Que ficava pulando de presente pra passado numa mesma frase. Era algo que... Como uma pessoa de verdade. Era um negócio que o Tots apontava bastante nos meus textos, que era a questão das frases perderem o sentido por conta disso, né? ou ficarem extremamente confusas. E eu... Vou apresentar a ideia também. Um recurso que eu já não uso mais tanto era o narrador que não se revela e só dá o nome de um personagem. Hoje eu já gosto... Eu já gosto de dar nome pra todos os personagens porque facilita também na hora de explicar. A não ser que eu esteja escondendo o narrador por algum motivo. Pra alguma revelação na história. Nesse caso, em específico, não tinha um motivo. E aquilo de, às vezes, dar mais tempo pra história, né? Dar mais tempo pra desenvolver do que só largar toda a ideia num parágrafo só e ficar algo até decepcionante numa questão de revelação. Como assim? Não, é que tipo, eu gostava da ideia dessa história. Até quando a gente tava lendo no primeiro debate, o Tots tinha falado que existe mesmo essa teoria da conspiração. Da água. As pessoas que acreditam que é... Sei lá, tem um chip na água. Sei lá. O pessoal até acha que tem nanorobôs na vacina, né, cara? Então... Ah, mas você não tá... A tua 3G não tá funcionando desde que você foi assinado, João? Não melhorou o sinal? É, não melhorou o sinal? Você fez o teste da moeda, Otávio? Eu não, mas eu vi pessoas que fizeram, hein? Eu vi pessoas que fizeram. Acontece. Ai, ai. Pessoas que me surpreenderam, inclusive. Mas enfim, é um negócio que tipo, eu queria desenvolver melhor se eu tivesse dado mais tempo pra pensar nessa história, que também tinha muito essa parada. Escrever o texto um dia antes da gente gravar. Que foi algo, que foi uma das outras coisas que eu percebi que eu mudei ligeiramente. não digo que melhorei muito nisso, mas eu percebo que eu consigo desenvolver melhor os textos que eu escrevo com alguns dias de antecedência e deixo... Deixo passar um tempo, né? Deixo pensar, cozinhar a ideia e depois quando volto já consigo melhorar uns 2, 3 parágrafos ali. É normal, né? Pois é, é o normal, só que tipo, no ritmo que eu tinha nessa época não funcionava assim, né? Não funcionava isso porque eu não dava tempo, né? E aí eu acho que, tipo, por exemplo, nessa história ali, tipo, ah, o Rogério revela o que ele acha ali numa fala e daí o personagem já sai e já vai pro final, sabe? Eu não gosto muito de como eu resolvi isso. Hoje, se eu fosse escrever de volta, esse conto, por um momento eu reestrutaria, ia fazer uma reestrutura total, sabe? Até, quem sabe, adicionar mais cenas pra melhorar o contexto da história? E aí, essa questão, né? O desafio do aniversário de dois anos? É, reescreveu o primeiro conto? Primeiro conto. É, fica aí o spoiler. Cara, eu espero que não, porque eu gostei do meu conto. Ah, mas sempre tem espaço pra melhorar o conteúdo. Não, claro, não. Não que não posso melhorar, claro, mas... É, mas algo que eu sempre percebi ao longo do sindicato era a diferença da minha escrita pra de vocês, não só em questão de estilo, né? Eu acho que cada um tem um estilo bem distinto de contar histórias, mas também de experiência, né? Vocês fazem isso há mais, há muito mais tempo do que eu. tanto escrever, né, em si, histórias esporádicas, quanto se propor esses desafios. Vocês faziam isso antes, né? Ah, sim, sim. E a gente não fazia desafios, né? A gente fazia... É, a gente se obrigava a escrever, né? Vocês trocavam as suas histórias próprias. Mas tinha esse negócio do sindicato, né? De feedback. Um lê o conto do outro, dá um feedback, né? Não era bem um debate sobre a história, mas um feedback, mas tava ali a planta baixa do negócio. E nisso que eu percebia no começo mais evidente essa diferença, hoje eu considero que eu melhorei um pouco. É só um pouco? Só um pouco. É, eu considero que, assim, um ano não é um espaço de tempo muito amplo pra você melhorar gigantemente, né? Ah, gigantemente talvez não, mas você pode ter um crescimento bem... Sim. Por exemplo, sei lá, se eu pegar os últimos dez desafios que a gente fez, eu não me incomodaria tanto com problemas deles, porque eu considero eles textos bons, textos que eu fico satisfeito em ler eles novamente, mas se pegar alguns mais antigos, já me tortura mais um pouco. Talvez daqui um ano... Esse é tão gatilho, assim? Pode falar, Tati. Eu diria que daqui um ano talvez você ache esses últimos dez problemas terríveis, é. Porque é isso, tipo, quando você tá próximo, né? Você não percebe a sua conta longe, assim. Uhum. É, mas por exemplo, um conto recente que eu gosto muito dele, que eu, tipo, sempre que penso nele não procuro muita coisa pra mudar, é o Irmandade. Ah, o das meninas da escola, né? Isso. Desenvolvimento de Personagem. Ah, tá. Bem recente. Foi o Sindicato de Desenvolvimento de Personagem, e esse é um dos que eu... Esse é recente? Um dos que eu mais gostei. Aham, sim. É bem recente. Não, porque eu disse, dos mais recentes, assim, quando eu paro pra pensar, né? Por exemplo, esse é um deles. Assim, eu entendo a tua parte autocrítica, mas eu achei bem... Eu gostei a forma como você construiu esse texto. Eu gostei do desfecho e tal. Eu não achei que ele ficou encavalado nem nada. Claro que dá pra sempre refinar alguma coisa a mais, né? Mas eu gostei do overall de algumas coisas que você criticou no texto. Eu achei, tipo, ah, tão bem o que é isso, sabe? Não achei problema nela. Isso é uma outra questão que a gente, como escritor, né? A gente passa, né? No fim das contas, o que importa é o que o teu leitor vai achar, né? É, também, né? Mas eu concordo com isso, mas eu, certamente, eu quero ficar satisfeito com os meus textos, sabe? Você quer ficar satisfeito? Mas existem casos de autores que, tipo, odeiam obras que são mundialmente famosas. Acho que o Fink começou assim, né, cara? Ele jogou Carrie no lixo, então... É, exatamente. E hoje é um dos pilares do terror, né? É. É isso aí. Mas então vamos ao texto traduzido de João, que aí aqui a gente deixa essa nota. Ah, é, um adendo. É, que antes da gente gravar um podcast, tanto o João quanto o Tots escreviam bastante em inglês, né? É, eu sempre ouviu dizer escrever em inglês. O Tots principalmente porque ele estava escrevendo uma história contínua em inglês naquela época, né? O João também estava escrevendo os contos dele, os contos de fantasia dele em inglês. E aí isso meio que veio no primeiro episódio porque a gente não se importou muito de ler o conto ou algo do tipo, só que já do segundo episódio em diante padronizou todos os contos em português. É, porque se fosse para o leitor ter acesso seria mais interessante que todos pudessem ler. Sim, a partir do segundo episódio a gente começou a escrever só em português e daí não lembro em qual episódio que foi sugerido para a gente começar a ler um trecho e daí depois esse trecho evoluiu para o texto inteiro na íntegra. Isso aí. Que é para dar mais contexto para o ouvinte e tudo mais. Não tinha nem mais chance. É. Aí já. Vamos a junho de 2009, João? Então, qual foi seu? Rumores. Droga, droga, droga! O homem caminhava de um lado para o outro sem parar. Passos mais apressados a cada volta até que um abrir de portas cessou sua marcha. Você está atrasada. Houve outros problemas a serem resolvidos. De qualquer forma, estamos ferrados. O que aconteceu? O cantor, ele quer cair fora. Cair fora? Cair fora. A mulher que acabara de chegar colocou sua maleta sobre a mesa e sentou-se. Sente. Vamos conversar. Você pensa melhor quando está calmo. O homem obedeceu. Então, ele quer cair fora. Ele assentiu. Não tem problema. Já era esperado. Podemos dar um jeito nisso. Você disse que isso era esperado? A fundação lida com esse tipo de problema o tempo todo. Você é novo aqui, então é esperado esse desconforto. Certo. Qual é o protocolo? Verificamos a situação e encontramos um caminho para uma continuação ou uma sessão. Qual é o mais provável? Isso depende do que eles querem. Ele disse alguma coisa para você? Só que ele quer cair fora, que já se cansou das viagens e tudo mais. Ele quer um pouco de ar fresco. Parece como uma continuação para mim. Agora só precisamos pensar numa forma de facilitar a passagem. Como o quê? Geralmente, a maioria opta pela morte. É simples, comum e não deixa muita gente fazendo perguntas. Mas ele é bem famoso. Tem certeza que vai funcionar? Sempre funciona, mas nunca é perfeito. Na maioria das vezes, isso é preferível ao deixar uma pólice, caso eles mudem de ideia algum dia e decidam voltar. Lembra da garota de 2003? Claro. April, ou algo do gênero, né? Essa mesmo. No final das contas, ela não queria que seu legado fosse esquecido. E aí, um clone resolve. Não é a melhor escolha, mas era a melhor que tínhamos na época para a ocasião. É claro, como eu disse, não é perfeito. Você sabia que os rumores sobre ela começaram no Brasil como uma piada? Eu vi algo a respeito. Aquele povo tem talento para rumores estranhos, pelo visto. E que talento. De qualquer forma, aquela piada ganhou mais e mais atenção. Aí algumas pessoas levantaram suspeitas e tivemos que intervir. Ainda é um problema não resolvido e somos bastante cautelosos com isso. Então você está me dizendo que um clone está fora de cogitação. Quase, sim. Eles deveriam preferir a morte. E como isso é feito? Nós criamos a situação e as circunstâncias, geralmente em cima de algum problema já existente para elaborar uma causa. Assim fica mais fácil despistar a maioria dos enxeridos, apesar de alguns sempre insistirem. Então, quem é? É o Michael. Ela levantou a sobrancelha em surpresa. Entendo. Bem, podemos usar as alegações de abuso de menor. Elas já têm se acumulado há algum tempo. Eles têm muita ousadia. Tem gente que está desesperada para conseguir um dinheiro fácil para o meu amigo. E como é fácil tentar extorquir os ricos a pagarem pelo silêncio? As coisas são assim. Então, você sugere suicídio? Não. Isso poderia fazer parecer como uma confissão de culpa. Não. Isso poderia fazer parecer como uma confissão de culpa. Algo mais próximo de negligência, talvez. Acusações desse tipo devem precipitar alguma forma de embriaguez, não? Devo contar para ele já? Ainda não. Ainda temos alguns detalhes para acertar. Obrigado. Você é um presente do céu. É apenas experiência, meu amigo. Apenas experiência. Não lembrava desse texto. Mas quando você chegou na April, eu já acabei lembrando do resto. Cara, eu tenho a mesma sensação porque quando eu fui ler esse texto, até a hora que eu li Michael, eu pensei, porra, mas de quem que eu estou falando? porque eu tinha confundido esse texto com aquele da... Eu não lembro se era outra coisa de teoria da conspiração, mas se encaixava bem. Você sabe qual é o texto. Era da morte, era o sistema alternativo para a morte ou algo assim, não era? Não, cara. Eu acho que o que eu estou falando é do... É, é aquele que eu fico do Keanu Reeves. Isso. Não lembro qual era a temática exata, mas se encaixava bem nessa de teoria da conspiração. Pois é, agora quando você estava lendo eu também estava achando que era aquele. Ah, lembrei, lembrei. Keanu Reeves, eu também achava que era aquele tipo. Eu acho que cada um tinha que escolher uma teoria da conspiração e fazer um conto em cima daquilo. Não, não era isso. Uma lenda, lendas, mitos e simpatias, será que não era isso? Não. Enfim, enfim. Não, não para mudar muito o assunto. Lendas, mitos e simpatias? Ah, esse eu lembro. Esse eu lembro o texto que eu fiz. O meu era de... Da minha avó queimando coisinha na lareira para espantar a tempestade. Ah, eu até fui o único que era simpatia mesmo. Eu não lembro qual que era o do Keanu Reeves ou se ele chegou a ser do sindicato gravado. Acho que não. Mas de qualquer forma, falando do teu texto, agora que você estava lendo, ele é muito parecido com Estelmar, da Mariana Henriquez. É um livro que eu li esse tempo atrás. A ideia dele é a mesma, no caso. Ter todo um sistema... No caso, você trata como um sistema, né? Que lida com esses artistas. O Estelmar trata que são deusas que criam esses astros, né? E elas vivem da idolatria que as pessoas têm por esses astros. Então, elas... Elas criam esses grupos de fãs. Elas manipulam os astros para morrerem cedo e que isso... Queria... Gerar mais energia para elas, sabe? É bem interessante. Me lembrou muito. Claro que na época eu não saberia disso porque eu não tinha lido o livro, né? Mas agora, já com essa bagagem... Só que o teu você trata... É, o teu trata mais de um sistema, né? Sim, sim. Quando eu... Eu não lembro, na verdade, de onde que eu pensei nessa ideia. Eu não lembro se eu já tinha lido algo sobre... Se eu já tinha lido. Se eu já tinha assistido... Apesar de também ser uma comic. A Umbrella Academy. Porque eu acho que eles também tratam a instituição principal lá como uma fundação. Uma parada que é bem comum nos teus textos é um sistema, uma fundação, né? Bem comum, não digo, mas é um tema recorrente. Quando você... Eu não lembro de algum outro texto que eu usei ela, cara, para falar a verdade. Não, não. Não da fundação em cima. Sim, sim. Mas que eu usei o sistema, assim, tendo o nome de uma instituição que cuida desse tipo de problema. Não lembro de algum outro conto que eu tinha feito. Eu lembro o mais próximo disso é o sistema pós-morte que você escreveu uma vez. Ah, sim. Tem o pós-morte. É, é. Esse eu lembro. Esse eu lembro. Mas, enfim... Lendo esse texto, antes de chegar na parte... Antes de chegar na April, que é para ser a Avril Lavigne, né? Eu achava que era esse texto do Keanu Reeves. Mas eu li... Poxa, mas Michael? Então, será que é alguma coisa de um dos doppelgangers do Keanu Reeves que eu estava fazendo que eu não lembrava? Daí eu fui pesquisar Michael, Michael, Keanu Reeves lookalikes no Google e não achei ninguém, cara. Não achei ninguém com o nome de Michael, pelo menos. E daí, depois que eu vi... Tá, mas abuso de criança. Ah, daí eu me liguei de quem que eu estava falando. E eu, ah, agora que é a minha ficha. Eu não lembrava que eu tinha escrito contos sobre ele também. Eu pensava só no Keanu Reeves. Michael abuso de crianças. Ah, agora eu entendi. Foda. Mas, enfim, relendo esse texto... Aliás, relendo e traduzindo, né? Para o português. Eu fiquei bem feliz como ele ficou. Fiquei bem feliz com o resultado tanto da tradução quanto lendo ele um ano depois. Espero que eu tenha evoluído na escrita, claro. Espero que não seja um mau sinal quanto a minha autocrítica eu ter gostado de um texto de um ano atrás. Claro que daria para melhorar coisas nele e tudo mais, mas eu fiquei bem satisfeito com a proposta com o que eu consegui transmitir nesse texto dada a proposta. E é basicamente isso, cara. Eu não lembro se eu já estava fazendo isso na época mas é até um comentário que você e o Toto já fizeram que, ironicamente, de alguns desafios para cá eu comecei a escrever muito mais diálogo e eu sempre achei difícil tive dificuldade em fazer um diálogo que eu considerasse bom ou razoável e esse texto é basicamente todo diálogo. só tem diálogo, tem bem pouca descrição. Curiosamente era algo que eu ia comentar que é algo que tanto eu quanto você reclamou. O Toto até falou no último episódio que eu e você costumamos reclamar bastante de diálogo mas curiosamente o primeiro texto para o sindicato teu é só diálogo. Pois é, basicamente só diálogo. E não é um diálogo ruim, não. Tá bom. É, como eu disse eu fiquei pelo menos satisfeito com o resultado dava para melhorar uma coisinha aqui e ali mas no geral me deixou bem feliz o diálogo entre os personagens. Algo que eu certamente poderia melhorar talvez colocando minúcias entre os diálogos é para esclarecer um pouquinho melhor quem que está falando. Eu acho que se a pessoa pegar o texto para ler é claro que fica claro o contexto da conversa quem que tem mais experiência e tudo mais. mas assim quando sou só eu lendo assim a pessoa ver o que é separado por linhas e tudo mais fica um pouco mais difícil entender qual o personagem que está falando o que, né? É, isso tem isso é uma característica de um texto teu que dos teus textos no caso, né? Que eu percebo que você sempre coloca uma voz masculina e uma voz feminina nas histórias quando você não coloca nomes para identificar diferentes personagens. Ah, isso eu não tinha percebido. É, é algo que eu percebi ao longo do tempo porque muitas histórias você não dá nome para ninguém mas para identificar não sei se é no automático provavelmente é algo que você coloca no automático nesse sentido você coloca um personagem como um homem e outro como uma mulher e aí faz essa diferença de voz, né? Que ele fala ela e etc. Ah, sim, é pronomes e tudo mais, né? Isso, né? Você identifica teus personagens através dos pronomes. Quando começar a aplicar o pronome neutro fudeu daí. daí não tem mais saber. Eu particularmente tenho bem poucos comentários negativos quanto a esse texto. Ele pega muito da questão de fazer uma construção até revelar do que os personagens estão falando. Então é aquele tipo de texto que se beneficia de uma segunda leitura também de você já sabendo, né? Sim, sim. Alguns comentários fazem mais sentido. Aproveita-se de memes brasileiros isso é muito bom sempre. Isso foi algo que eu descobri quando fui pesquisar sobre o caso dela que eu acabei descobrindo que se originou no Brasil mesmo o rumor dela ser um fone e tudo mais e a gente até discutiu naquele episódio que eu me lembro Eu lembro que eu não sabia dessa teoria da cultura Engraçada Só que ela não envelhece, né, cara? Você perdeu um pedaço dos anos 2000, Tots Por acaso, hoje vi no Twitter alguém hoje ou ontem vi no Twitter alguém postar um trecho do clipe do I'm With You e comentar que ela tinha feito com 17 anos aquele clipe Ainda era original É, ainda antes do clone Todo mundo fala isso Ainda era original Eu acho que tipo, de coisas que a melhoraria era são coisas pontuais e tão relevantes tipo, ah vamos sentar daí o homem obedeceu tipo, tirar pequenas inscrições que poderia juntar dois diálogos Ah, sim, na verdade em inglês eu usei uma palavra melhor Obliged, né? É, obliged como se fosse não, obedecer é muito subserviência, né? É, mas é esse trabalho, né? Apesar de você ter escrito ele em inglês também tem esse trabalho do beleza Agora eu preciso traduzir o meu texto O que muitas vezes pode parecer até um processo de escrever um texto novo, né? É, algumas coisas eu tive que dar uma mudada de leve assim, pra conseguir traduzir bem o contexto e a ideia que a frase deveria passar em português Mas no geral eu fiquei bem satisfeito com a tradução também Sabe? Fiquei bem bem satisfeito O que eu ia dizer sobre os diálogos eu acho que o que dava pra melhorar era tentar dar um pouco mais de voz realmente porque eles estão parece que os dois são duas pessoas muito formais e robozinhos que seguem um protocolo tipo atendente de telemarketing assim Ela é mais assim Ela é mais assim Ele, a ideia era pra ser um personagem mais nervoso que como eu estou passando o texto é uma situação no trabalho com a qual ele não está acostumado Só que talvez esse nervosismo tenha ficado mais evidente só na primeira fala Sim, sim E acho que como o Tots falou ao longo do diálogo parece que um personagem vai assimilando a personalidade do outro E aí você não sente essa voz distinta Mas assim quando eu paro pra comparar o teu texto com o meu em questão de qual envelheceu melhor eu digo que o teu envelheceu muito bem tirando essas questões pontuais ele funciona muito bem sem grandes modificações estruturais E tem uma outra trap que é uma coisa que eu também caio às vezes escrevendo diálogo que é você colocar tipo um personagem de palanque pro outro que se analisar é o padrão tipo pergunta-resposta 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 E você claramente tá fazendo pro leitor entender porque aqueles personagens sabem disso Sim, sim Sim É Normalmente o tipo de diálogo tipo ah, você lembra disso? Nunca ouviu falar da lenda? As coisas assim Mas é fácil de cair nessa Não necessariamente às vezes não tem como não fugir desse artifício Sim Mas é muito fácil você tornar o teu texto repetitivo com isso Eu lembro que o Metal Gear Solid Tots o pessoal aponta muito isso na franquia é o tempo inteiro sabe? O Snake não sabe de nada Ele é velho cara, dá um tempo Metal Gear Então vamos a mini epopeia de Tots aqui Vamos ao café Segredo de JK Cássio chegou ao café república já passados 13 minutos das 4 Encontrou o amigo sentado numa das mesas do lado de fora cercado por xícaras de café vazias e um cinzeiro lotado Foi mal Jonas acabei perdendo ônibus Sem problema Senta aí Beleza E essa chuva hein? Veio do nada Vai querer tomar alguma coisa? Ahn Acho que é o café É com leite né? Isso Moça Jonas chamou levantando a mão Pode trazer um café com leite e mais um expresso por favor? Ah, e um pão de queijo E um pão de queijo A jovem atrás do balcão assentiu Então o que era tão urgente? Jonas deu uma longa tragada no cigarro olhando nos olhos do amigo e virou a cabeça para o lado para expelir a fumaça Espera ela trazer o café Nossa que suspense E a Joana tudo bem? Tudo sim Tá um pouco estressada agora porque é época de prova e tem muita coisa para corrigir mas tá bem E os teus pais? Ah, naquelas né? O pai tá com colesterol alto pra variar já falei pra ele parar com o churrasco mas não me escuta Com licença A garçonete se aproximou Um expresso e um café com leite Pra quem é o pão de queijo? Pra mim Aqui está Vou levar essas chicas pra liberar um pouco de espaço Obrigado E a tua família? Como tá? Perguntou Cássio Tudo bem Mas então vamos ao que interessa Jonas puxou de dentro da mochila uma pasta azulada surrada e posou sobre a mesa Lá vem De todas as mortes de pessoas importantes mal explicadas qual leva o ouro? John Kennedy? Não Do Brasil, porra Ah Não sei Você acertou as iniciais disse Jonas tirando da pasta uma cópia de primeira página de jornal onde se lia Juscelino Kubitschek morre em desastre e logo abaixo a foto de um Opala totalmente destruído Ah Verdade Essa era bem mal explicada né Tinha uma coisa dos militares terem feito atentado Mal explicado é pouco Tem vários relatos diferentes sobre como ocorreu o acidente A versão oficial é que um ônibus bateu na lateral do carro e fez o motorista perder o controle e bater de frente em uma carreta Mas não tinha algo sobre um franco atirador? Sim Tem uma teoria que um ônibus nenhum bateu no carro que alguém atirou no motorista O próprio motorista do caminhão disse que ele vinha debruçado como se estivesse desacordado Caralho E depois quando exumaram o corpo um perito disse que tinha um buraco no crânio mesmo Mas não deixaram ele fotografar Não tinha algo sobre uma bomba também? Sim Era o modus operandi clássico dos militares na época A teoria é que teriam colocado a bomba quando eles pararam no hotel fazenda em Engenheiro Passos Porque o dono desse hotel era um milico ligado ao SNI Mas sabe qual a parte mais maluca dessa história toda? Qual? Em 7 de agosto de 76 uma semana antes disso saiu uma notícia na rádio dizendo que o JK tinha morrido num acidente a caminho da fazenda dele no Distrito Federal Não creio É sério isso? Sim Nunca foi explicado Ele tinha planejado ir pra fazenda nesse dia mas acabou desistindo na última hora O secretário dele até falou depois que ele achou que estavam querendo matar ele Que loucura Dessa parte eu não sabia Foi isso que você descobriu? Não Isso é algo que sempre se soube O que eu tenho pra te contar é bem mais chocante Nesse momento Jonas deu uma longa tragada no cigarro seguida por um gole de café Anda Fala logo O JK não foi assassinado Ué Mas não é essa a teoria da conspiração? O que você descobriu então que é tudo mentira? Nada O JK não foi assassinado porque ele orquestrou a própria morte Jonas deu uma longa tragada com um sorriso estampado no rosto enquanto se deitava com uma expressão de incredulidade na cara do amigo Não Pera Orquestrou? Do tipo Não morreu? Ou você acha que foi suicídio? Se fosse suicídio eu ia dizer suicídio Orquestrou mesmo Não morreu Mas por que? Como? De onde você tirou isso? Em 96 quando exumaram o corpo do motorista começou a surgir o boato de que o caixão do JK teria sido enterrado vazio Fui rastrear a origem desse boato e descobri que ele veio de um dos funcionários do IML do Rio de Janeiro que disse isso para uma repórter E como isso não saiu nos jornais? A reportagem nunca foi ao ar A polícia militar chegou lá na hora da reportagem e apreendeu a câmera com fita e tudo Mas o cara nunca mais falou sobre isso? Foi o que eu me perguntei Então fui atrás da lista de empregados do IML naquele ano para descobrir quem era esse cara O nome dele era Jesus da Silva Santiago e adivinha morreu poucos meses depois do JK Morreu como? Ataque cardíaco Tinha 36 anos Ah sim aquele tipo de ataque cardíaco que acontecia frequentemente durante a ditadura É possível De qualquer forma consegui encontrar a jornalista que fez a reportagem morando em Nova Friburgo E ela confirmou a história? Diz que o boato estava errado O caixão do JK não tinha sido enterrado vazio Ele chegou no IML vazio e lá colocaram outro corpo indigente no caixão Não Sim O caixão ia ficar fechado de qualquer forma porque o corpo estava supostamente irreconhecível Bom pelo estado que ficou o carro Cassio apontou para o jornal o lado do passageiro tinha ficado completamente destruído atravessado pela carreta E nunca exumaram o corpo? Nunca esteve em questão Infelizmente ela não tem nenhuma prova ou registro é só a palavra dela mas foi suficiente para me deixar com a pulga atrás da orelha Tá mas tem alguém enterrado no lugar do JK Onde é que ele está? Ou você acha que desovaram o corpo dele em algum outro lugar? Cassio perguntou O amigo sorriu A resposta para essa pergunta não é tão simples Mas olha isso Jonas pegou o celular e abriu uma foto que mostrava o presidente Fernando Collor subindo a rampa do palácio do Planalto com uma multidão ao fundo brandindo bandeiras verdes e amarelas A posse do Collor? Sim Mas olha aqui Jonas deu um zoom no canto inferior esquerdo da foto Atrás dos guardas Cassio chegou mais perto e encerrou os olhos Era possível ver várias pessoas do tronco para cima Algumas só a cabeça Todos acompanhando o novo presidente O que é que tem? Aqui Jonas apontou um homem de terno e óculos escuros Sua face estava parcialmente coberta por outro homem que passava na sua frente É ele? Bom sósia Mas você acha que ninguém ia notar? Está todo mundo prestando atenção no Collor E além do mais ninguém mais falava do JK nessa época Ele já tinha passado 14 anos E o que ele foi fazer ali? Só assistir? Então Tem outra de 2015 Jonas mudou para outra foto Era muito similar à primeira A mesma rampa Os mesmos guardas Mas nessa O povo estava mais distante Do outro lado da rua Está um pouco mais longe aqui Mais ou menos A resolução é maior Jonas deu o zoom No meio da multidão E lá estava o mesmo homem Com o mesmo terno E os mesmos óculos Não Aqui tem que ser outra pessoa Ele está igual Nessa foto aqui Cassio apontou Para a pequena foto No jornal Parece até mais jovem E aqui diz que Ele ia fazer 74 anos Em 76 Então nessa foto Ele já teria mais de 100 Desculpa Jonas Mas não faz sentido Concordo plenamente Por isso continuei pesquisando O Jonas passou Para a foto seguinte Esta era em preto e branco Com a qualidade muito baixa Nela via-se Uma multidão descendo Numa rua Carregando bandeiras negras Greve geral De 1917 No canto esquerdo Da foto Um círculo vermelho Marcava um homem Com terno e chapéu Cassio franziu os olhos A tela é para dizer Que é parecido Mas a resolução não ajuda Além do mais Ele era criança nessa época Adolescente no máximo Tem outra melhor Jonas passou para a foto Onde havia uma imensidão De trabalhadores Em frente a uma fábrica Nesta A semelhança era inegável Ok Cassio suspirou Onde você quer chegar Jonas Pode ser o pai dele Nessa foto Ou alguém parecido Tenho mais uma E então Você me diz o que acha Essa última Não era exatamente uma foto Mas uma pintura realista Esse é o Pedro I? Sim Assinando a abdicação Abril de 1831 Esse senhor é o fundo No lado esquerdo É familiar? Cassio balançou a cabeça E tomou o resto do café De uma só vez Eu acho que estou com a pressão baixa Vou pedir outro café Eu falei que era importante Tá Me diz Qual a teoria? Você acha que o JK era? É Eu tenho convicção E provas Que Juscelino Kowitschek É um viajante do tempo Olha Jonas Eu gosto muito de você Mas não leve a mal Quando eu digo isso Eu acho que você está Indo um pouco longe demais Nessa teoria da conspiração Cassio Você que não me ouviu direito Eu tenho provas Isso que eu te mostrei É a ponta do iceberg Eu passei dois anos Pesquisando isso Olhando arquivos de museu E o Diabo A4 Tem mais fotos Tem relatos em diários De pessoas Sobre essa pessoa De grande influência Que aparece do nada Ok Então o JK era É JK é Um viajante no tempo Que age para influenciar A política do país De forma bem simplista Sim Então ele tem feito Um trabalho de merda Jonas soltou um riso contido Isso já é outro assunto Quem sabe Essa é a versão menos pior Tá aí Um pensamento assustador Agora isso não explica Por que ele Orquestrou a própria morte Claro que explica Ele sempre agiu nas sombras Influenciando Mas depois de ser o presidente Não dava mais para fazer isso Ele tinha que desaparecer E por que ele teve que ser presidente? Não era mais fácil Continuar nas sombras? Porque ele precisava Fazer algo muito importante E grandioso Algo que só conseguiria Se fosse presidente Tipo o que? Construir a nova capital Da república do Brasil Brasília Pera Você está dizendo Que o JK voltou no tempo Para construir um elefante branco No meio do nada Deixar o país endividado Por décadas O que certamente Contribui para o golpe militar Que veio depois Sem falar do fato Dos políticos Ficarem confortavelmente Longe do povo E tudo isso Pelo bem do país? Eu nunca disse Que foi pelo bem do país Não sei as intenções dele Nem se ele está agindo sozinho Mas você consegue imaginar A importância disso? Mudar a capital de um país É uma mudança drástica Na história Ele fez com objetivo E fez com pressa Todo aquele esquema De 50 anos em 5 Ele viu algo terrível no futuro Algo grande Exato Já pensei em mil hipóteses Desde o derretimento Das calotas polares Que causaram o desaparecimento Do Rio de Janeiro Até a volta do espectro Do comunismo Mas não consegui achar Nenhuma pista sólida Eu não acredito Que você conseguiu Me convencer disso Contra fatos Não há argumentos Brincou Jonas Ah, cala a boca Cássio riu Olha, acho que já vou andando Vou aproveitar que parou a chuva Mas já? Não quer ouvir O que eu descobri Sobre o João Goulart? Ok, esquece o café Acho que vou precisar De um whisky Então Tudo começou Curiosamente No dia da mentira 1º de abril de 64 Quando o Jango Foi encontrar o comandante Do terceiro exército Eu me lembro Da capa desse episódio Se não me engano Não foi aquela treta Da foto do celular Isso É o jornal É o jornal Foi legal A foto do Juscelino Nossa, isso foi muito legal Muito legal mesmo Mas e aí, Toto O que você sentiu Lendo esse texto novamente Há vários problemas Com diálogo também Tipo Isso que eu falei Para o João Das perguntas Eu faço muito Nesse texto também E tem algumas As perguntas? É, de ficar usando Tem um personagem Que está ali Só para perguntar Ah, tá, tá Sim Em alguns trechos Não acontece Mas na metade do texto Acontece isso E tem alguns diálogos Que não estão Tipo, muito Muito realistas Assim Então, muito Texto de Sei lá Parece Texto corrido Assim E acho que também Tipo, tem Tá um pouco longo Demais Tem algumas coisas Que dá para cortar Que não precisa Principalmente no começo A única coisa Que me incomoda No começo É como os dois personagens Parecem estar No mesmo nível De conhecimento Sabe Que o Que eu gosto É o Cássio, né Que é o O que chega É o que chega Não, não O Jonas é o que explica A teoria da conspiração, né Exato Sim E Cássio é o que chega É, tá O Cássio, tipo No começo Ele vai jogando Uns fatos de Juscelino Que não eram tão comuns Assim Tipo, eles Têm um nível De conhecimento Bem próximo Daí que o Jonas Começa a apresentar É Eu sentiria que o personagem Seria bem mais Perdido E até um pouco Mais desinteressado É Pra tornar a história Mais real Porque Pô, o cara faz Uma curva enorme Pra chegar No argumento dele Mas eu acho Que tipo, essas coisas É uma opinião No caso O que ele sabe O que o Cássio sabe É quase nada É só que o Que o Juscelino Tipo Um pouco Ele sabe um pouco Dessa teoria Da conspiração Que existe mesmo Pois é Mas eu tipo Não acho algo Muito fora do normal Assim Tipo Eu acho que é De conhecimento Bem popular E tipo Supostamente aqui Como os dois Eles se conhecem São amigos Ele tá bem Interado Dessas coisas Porque o amigo Estuda isso Trabalha com isso Isso até Fortalece o fato Porque ele fala Desse Esse texto Pra mim Ele é quase Agora Ouvindo O Tottenham Ele é quase A planta baixa Do Dos viajantes Do tempo Que o Tottenham Criaria depois Deve ter Acho que uns Três Três contos Dele Sobre nós Essa ideia De uma organização Trabalhando Pelo melhor Futuro Do Brasil É Só que Esse aqui Era o contrário É Era o contrário Exatamente Eles não entram No porquê Que ele tá Fazendo isso Mas é Tá aí uma ideia Interessante Descrever Depois O Otávio E o João Encontrando O JK Tomando cafezinho Ah Muito bom Pois é Cara Apesar de ter falado Dos diálogos Ouvindo E até Vendo No documento Não me incomodaram Tanto Acho que Você até Escreveu muito bem Eles Eu gostei muito Do Não Do Brasil Porra Aquilo ali Foi bem Real Pra mim É Então Tem alguns Que tão bons Mas pra mim Tá muito inconstante Tem alguns bons E outros Que tão meio Engessados Mas eu gostei Bastante Do texto Em geral Inclusive É bem gostoso Reler esses textos Tempos depois Pra lembrar Tudo que a gente Discutiu Nos outros episódios Nos antigos E Mostrar como Que surgiu Toda essa ideia Do podcast Como é que foi Se desenvolvendo Até chegar No formato Que tá hoje Então Se tu pudesse mudar Algo assim Importante Nesse texto O que você mudaria Fora as coisas Pequenas de diálogo Eu acho que eu ia cortar Esse início aqui Pela metade Todo esse diálogo Inicial Que eu falava Família aí É Porque eles ficam falando Da família Antes de Antes da Porque eu acho Que a ideia No início Era tipo isso Era esperar Pra começar A falar sobre A teoria da conspiração Só depois que a moça Saísse Sabe De perto Mas tipo Não adiciona nada Ao texto Eu acho que tem Um detalhezinho Interessante No fim Desse diálogo Que É uma Característica Do Do Jonas Que o Cara Tua família Ele fala Vai bem E ele já corta O assunto Pro que interessa Claro que Pode não ser proposital Mas mostra Que é uma pessoa Que tá Tão perdida Naquilo que ela Tá estudando Nas próprias Pesquisas Que ele não se importa Mais com as pessoas Ao redor Necessariamente Ou Ele acha trivial Falar sobre a família E tudo mais Enquanto o Cássio Fala Ah né Pai Pressão alta Foda né É Tipo Vê que é uma pessoa Que perdeu um pouco Para uma pessoa Tão preocupada Com um possível Viajante no tempo Mudando a história Do país Ele tá bem pouco Preocupado Com as pessoas Ao redor Dele Perdeu a noção Da realidade Perdeu a noção Da realidade Isso é um traço De personalidade Que deixa transparecer E eu acho que Esse diálogo Funcionaria bem Para uma cena Gravada Sabe De tipo Não necessariamente Tá levando a história Para frente Mas tá me contando Quem são esses personagens E eu acho que serve Aqui também Nessa cena Como ela tá construída Então Eu particularmente Como leitor Não tive tanto problema Com ela A gente é até divertido A forma que eles falam Ou pelo menos Que o Cássio fala Da família dele O que você sentiu Que mudou mais Nesse um ano O que você evoluiu O que você sente Diferente Eu acho que melhorou Os diálogos No geral Assim Quer dizer Tipo Sinto que melhorei Se calhar Em todos os aspectos Assim Mas é que Nesse texto Como é muito diálogo Me chama mais atenção Isso aí Acho que O poder de Ser conciso Também Nos textos E Principalmente Depois de fazer Alguns textos Para editar De tentar Cortar Ou tipo Aqueles editais Que tinham Limite De tamanho Então tipo Esse exercício De reescrever as coisas Tentar fazer caber Tentar deixar Só o que importa Realmente Eu acho que é isso Acho que tipo Se eu fosse Reescrever E editar Isso aqui Eu conseguiria Cortar Umas gordurinhas Assim E Outra coisa Que mudou Também Que não é Especificamente Sobre esse texto Mas é A questão De conseguir Escrever Algo Tipo Direto Assim Depois Você começa A se acostumar Com Sentar E escrever Com os desafios Então Você não Fica Não ficar Muito Pensando Assim Ou ficar Travado Esse exercício Criativo De Vou escrever Sobre isso E pá Escrevo Bom Penso Logo Escrevo Não Ficar Balbuciando A ideia Em aspectos De pesquisa Você acha Que mudou Alguma coisa Depois Depois desse Você continua Escrevendo Vários textos Que Exigiam Uma Boa pesquisa Da tua parte Ou você acha Que isso ainda É um processo Que leva Muito tempo Coisas assim Sim Acho que O que mudou É que Quanto mais Eu escrevo Textos Assim Mais eu quero Pesquisar E mais eu demoro Até Porque tipo Eu vou Indo mais Fundo E buscando Mais Mais coisas Pra ficar Melhor A pesquisa Autoinserção Do Tots Na história Mas beleza Então Temos um Redebate Um Rebate Sincer Um Um Rebate Para quem Quiser Ouvir O debate Original A gente Deixa o link Do primeiro Episódio Vamos lá Dar mais Mais ibope Mais ibope Pro primeiro Episódio Tem que fazer Esse episódio Ter mais Ter mais Engajamento Que o primeiro Então tem que Linkar O primeiro Episódio Com esse E esse Com o primeiro Episódio E daí a gente Faz um ciclo Sem fim Isso aí Então Vai lá Ouvir agora O primeiro Episódio E ver Como esse Sindicato Evoluiu Nesse um ano É Talvez nem ouça Inteiro Só ouça um pedaço Para ver Nossa Melhorou mesmo Eu acho que sim A qualidade de áudio Fica Fica a questão O que que melhorou mais Se foi a nossa escrita Ou se foi o podcast Nesse tempo Comparativamente É Em questão De tipo A gente aprendeu Assim Não digo Que somos os melhores Apresentadores da história Mas aprendemos Eu digo Que somos os melhores Apresentadores da história É Tipo Toda aquela vez Eu escrevo Os melhores textos Que eu já li São os que eu escrevi Quando que eu falei isso? Eu não lembro Eu não lembro Acho que foi no No episódio De inspirações Eu acho Eu me inspiro Eu sou muito bom Você falou Eu estou nessa máxima Para mim Os melhores textos Que eu já li São os que eu escrevi Não foram essas palavras Mas eu lembro Eu lembro vagamente Disso assim Mas é né Cara Se eu não vou dar Moral para os meus textos Quem vai Então meus caros Aqui Encerramos a jornada De um ano Ou revigoramos A jornada De um ano Revigoramos Revigoramos também Encerramos um ciclo Iniciamos um outro É Em meados Da etapa final De nossa temporada Né Nossa segunda temporada De podcast Cara Uma das coisas Que eu gostaria De deixar aqui Registrado como Particularmente Para mim O sindicato Tem sido Uma experiência Bem positiva Até no episódio De inspirações Eu cheguei a comentar Como a escrita Era um negócio Que eu me danimava Muito fácil E que o sindicato Virou parte Da rotina Né Até agora Pro próximo mês Já dando o aviso Vai ser meio estranho Ficar sem escrever Por um tempo Você não precisa Ficar sem escrever Pro sindicato Não Pro sindicato Pro sindicato Vai ser estranho Porque já é um negócio Que tipo Porra Todo domingo Tem a gravação Do sindicato Toda semana Tem um texto Para escrever No caso Ouvinte Acho que a gente Tem publicação Do episódio O dia que dá Pois é É bom já deixar avisado Também do que vai acontecer Aqui no próximo Nesse próximo mês Vai ser meio que É uma pseudo férias Mas vai ter episódio Por causa Vai ser o mais regular Porque foi a primeira vez Que a gente planejou O release dos episódios Então nós vamos ter Esse episódio Que vocês estão ouvindo agora Que vai ser No dia do aniversário E depois teremos Três clubes do conto Especiais De Do mês De outubro Que são todos Contos de terror Os decolonizadores Estão Estão indo Pro colonizador Mas sim Temos Um mês De clube do conto Tivemos que inverter Um pouco A rodada Dos autores Latino Americanos Não brasileiros Mas vamos Encerrar essa rodada Posteriormente Sim Falta um Que vai ser Na segunda semana É Por aí E é isso Aproveitar Sem eu perguntar O que vocês Esperam do futuro Do sindicato Do podcast Você disse? É Alcançar Uma marca Consistente De ouvintes E uma marca Consistente De postagens Seria Certamente Divertido Cara Eu Espero Conseguir Trazer Mais convidados Porque eu gostei Bastante Do que a Ligia Participou Por exemplo Eu até Sugeri Eu acho que Faz falta Pra caralho Sim Porque assim Dá uma Revitalizada Legal Muda Muda Completamente A energia Do episódio Ter um Um Participante externo Que não está Acostumado Porque É como se fosse Um convidado É um convidado Que eu acho Que dá Uma vibe Bem diferente E legal Pra cada episódio Eu acho Que pro futuro Do sindicato O negócio Que eu vejo É da gente Se desafiar mais Em questão De buscar Novas maneiras De criar Conteúdo Tanto pro podcast Quanto também Pra gente sair Um pouco Da fórmula Apesar de ser Legal escrever E trocar ideia Toda semana Tem os seus Momentos de Burnout Sim Com certeza Eu acredito Que Inclusive Essa Pra mim Pelo menos Essa mudança De inserir contos Lidos É O clube do conto É um passo Ajudou bastante Com esse burnout O clube do conto É um passo Mas agora Temos até Um canal no youtube Claro Ouvinte Ou Telespectador Agora temos O canal no youtube Também Eu acho Que a gente Está Criando mais Espaços Pra poder Gerar um conteúdo Em algo Que a gente gosta Os três gostam De escrever De ler Então É um universo Que muitas pessoas Gostam Mas poucas pessoas Não digo poucas Mas também Tem certa resistência De ingressar Nessa parte Dos conteúdos Que você Costuma ver Na mídia digital Principalmente É um negócio Que ou não tem Muita produção A respeito Ou a produção Que tem Não tem muito alcance Então tem que dar Cara a tapa Tem que dar Um jeito de Vamos pra frases De efeito Então Você perde 100% Das tentativas Que você Não faz Ou algo Do gênero Ou algo Do gênero E tu thoughts Eu Tinha vontade De também Difercificar um pouco Mais o conteúdo Da mesma forma Que a gente fez Com o clube do conto Algum outro tipo De Programa Assim Um mês Pra gente pensar Em alguma coisa nova Quem sabe Pra próxima temporada Mas isso tudo É pra dizer Pra você Ouvinte Que nós Temos planos Para o futuro Não estão concretos Não estão finalizados Mas nós temos Ideias Temos ambições E o sindicato Dos escritores Vai estar aqui Toda semana Ou quase Toda semana Perdemos poucas semanas Foram 44 episódios Tem 52 semanas No ano Foram 8 episódios Que 8 semanas Que não teve Só É por aí Por forças maiores Por forças maiores Pois também Deixamos claro Que Esse podcast Não é um Meio de renda Pra nenhum De nós três É Algo que a gente Antes mesmo De ser um podcast Fazia pra se exercitar Hoje a gente faz Até por diversão Boa parte dele Pois temos Todos Não necessariamente Relacionados Aos desafios Então Estamos aí E que venha Mais um ano De sindicato Pela frente Saúde Saúde Antes de Finalizar de vez Apesar de Já ter finalizado Pra não me dar Um tapa na testa Depois Você pode encontrar Todos os conteúdos Do sindicato dos escritores Em sindicatosescritores.wordpress.com Assim como Nas redes sociais Twitter E Instagram No arroba Sindicato dos escritores Ou também Você pode nos contar O que você gosta O que você mais gostou Desse primeiro ano Do sindicato Dar sugestões Para temas futuros Sejam desafios Clubes do conto Ou o que der Na telha Relacionado A literatura É claro No e-mail Osindicatosescritores Arroba gmail.com Inclusive também Quem quiser Agora o Spotify Tem um recurso Que você pode Um recurso De questions And answers Perguntas e respostas Então você pode No momento A gente colocou No último episódio A questão De qual O seu episódio Favorito E uma Uma Paul Qual é a tradição Para a Paul Uma enquete Uma enquete Uma enquete De Qual o tipo De episódio Que você gosta mais Se é clube do conto Se é desafio Entrevista Ou algum outro E vai ter também Alguma enquete Ou alguma pergunta Nesse episódio Provavelmente vai ser Espera aí Deixa eu fazer essa parte Qual é a teoria Da conspiração O Otávio tinha falado Aqui Vai ter uma pergunta Nesse episódio Que vai ser Essa que o Otávio Fez agora há pouco Que é quais assuntos Vocês gostariam Que nós abordássemos Nos desafios semanais Então é só ir lá No episódio No Spotify E logo abaixo Da descrição Tem ali Essa pergunta E você pode dar O reply Isso aí Isso aí Viva a tecnologia É isso Então pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau